Música A pior rede social para a saúde mental dos jovens em mundo de estudo O Instagram, seguido pelos Snapchat, foi considerado a pior rede social no que diz respeito ao seu impacto sobre a saúde mental dos jovens Ambas as plataformas são bastante focadas em uma imagem e parecem causar sentimentos de inadequação e ansiedade nos jovens Música Eu passei por uma depressão profunda quando eu tinha 16 anos Ela durou meses e foi terrível Durante esse período, as redes sociais me deram sentir pior Eu constantemente me comparava com outras pessoas e isso me fazia sentir mal Quando eu tinha 19 anos, tive outro idoso de depressão profunda Eu entrava nas redes sociais e os meus amigos fazendo várias coisas E me odiava por não conseguir fazê-las Ou me sentia mal Por não ser uma pessoa tão boa quanto eles Nossa Que gatinho, olha que delícia Que mel Olha, a gente vai crescer Olha esse cabelo maravilhoso Olha o cabelo maravilhoso Você tem uma arte na paz? Faz isso que eu digo Nossa, gente Um desce na casa qualquer um quer Olha isso aí Não, peraí, peraí, peraí Qual que é a parte da turma do seu corpo? Fala pra mim Ah, para, né? Olha isso Tem que vergonha mesmo? Não, né? Para Ah 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 Michelle Neves 32 anos Com dedo desde Jesus Diz que a parte mais bonita do seu corpo são os olhos Concorda? Oi O eleven Com dedo desde Jesus Com dedo até Jesus memo Não Um Isto incompar Isso É Crio Governo Há Olha isso, tá pedindo, né? Ah, não. Essa hora, moça. Se eu tivesse na escola, não tinha que fazer, né? A menina de respeito fica na igreja, nas horas, não tá ligando na porta. Pediu, né? Olha a hora. Olha a hora. Nossa. Esse é o quê? Ele faz a mão. Isso não é a gente vai estar na rua, não. Não, filha, a mãe estava na casa, estava na igreja. Ele nem pediu de comida. Olha a hora. Olha só, justa, justa demais. Bem colada, não faz a atenção. Não, não é só a porta. Olha a senhora do que é. Essa é a pergunta. É a pergunta, é a pergunta. Tá. A pessoa de estupro é insultada na internet. A menina de 12 anos, 20 anos de risco coletivo na baixa da comunidade, na semana passada, está sendo insultada na internet, assim como aconteceu uma vez em casa do colégio. que sofreu a mesma violência humana, ofendida até na lenda de todos. Agora, o que está sendo articulado, arcatada, com comentário dos homens. Nos dois casos, as violações foram tomadas, e as somadas, compartilhadas sobre a opção. Eu passei com depressão profunda quando achei os seus homens. Era por um mês e se foi entrevista. Durante esse período, as redes sociais nos ajudaram a gente pior. Eu constantemente me comparava com as outras pessoas e isso me fazia de si, de novo. Quando eu tinha de novo, tive outro episódio de depressão. Eu entrava nas redes sociais, fiz as redes sociais e várias coisas. E hoje, eu perguntei para a dor, ou me sentia mal, porque sou uma pessoa tão bom com o Deus. Eu estava andando como se tivesse reato, eu me sentia assim, como se isso fosse uma prisão dos padrões que é em todos. Eu acho que sempre, no dia a dia, a gente não vê um grupo de meninas assediando um rapaz na vida. Eu vejo mais um grupo de rapaz assediando um menino. é quase um pecado do homem e ele achar ruim. As mulheres mexeram com o... Essa violência, esse assédito está ligado a uma sociedade machista, homofóbica, que oprime mulheres, oprime gays, trans e travestis e por aí vai. Então, por isso que eu acho que essa cena, não sei se... Não é uma cena sem sentido, é lógico que tem um sentido, mas não é tão... Não está tão dentro do nosso contexto. As pessoas em voltas no seu Instagram, no Facebook, compartilham os seus melhores momentos e tomam aquilo como verdade. Então, a pessoa que está com depressão, ela vê aquilo e ela acredita que a vida dela não está certa, não está legal, justamente porque ela vê o compartilhamento de uma vida, de uma falsa verdade, bem melhor do que a vida dela. Então... Essa cena da violência com o cara em relação às mulheres ela é quase isso. Quase essa coisa de nós acontece com os casos o tempo todo, não é? Não necessariamente, é o que vocês estão falando. E isso acontece em relação à mídia, aos tipos de notícias também, de tamanho, olha o tipo de descrição, essa é a notícia sobre estudo, essas são duas notícias sobre estudo que acontecem cotidianamente e esse é o tamanho e proporção que essas notícias têm no jornal. Música Música Ai, amiga, amiga